Para o Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento de precatórios que não foram sacados entre 2017 e 2022 só vale se existe desinteresse do credor. A definição veio da primeira sessão do STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1217 e estabeleceu que é válido o ato jurídico de cancelamento automático de precatórios ou requisições federais de pequeno valor realizados entre 6 de julho de 2017, data da publicação da lei 13.463 e 6 de julho de 2022, data da publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 5.755, nos termos do artigo 2º, caput e parágrafo 1º da lei 13.463 de 2017, desde que caracterizada a inércia do credor em proceder ao levantamento do depósito pelo prazo legalmente estabelecido, dois anos. É ilegal esse mesmo ato se circunstâncias alheias à vontade do credor impediam, ao tempo do cancelamento, o levantamento do valor depositado. Segundo o colegiado, a medida não será válida se ficar demonstrado que circunstâncias alheias à vontade do credor o impediram, à época do cancelamento, de levantar a ordem de pagamento. Um artigo da lei 13.463 de 2017 permitiu o cancelamento dos precatórios ou RPVs depositados em instituição financeira oficial e que não foram sacados pelo credor por mais de dois anos. Mas no STF, os ministros decidiram que esse dispositivo é inconstitucional, pois viola princípios do contraditório e do devido processo legal. O relator dos recursos repetitivos, aqui no Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Sérgio Domingues, comentou que a decisão do Supremo serviu para fins futuros, restando ao STJ a necessidade de estabelecer uma posição entre o período do início da vigência da lei, em 2017, e a decisão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, em 2022. O ministro caracterizou o cancelamento automático dos precatórios ou RPVs se o credor não sacar o valor após dois anos como uma medida desproporcional e reforçou que outras razões, como medidas judiciais ou a demora na realização de atos privativos dos serviços judiciários, podem justificar a inércia do credor. Paulo Sérgio Domingues ressaltou que o STJ sempre considerou que o credor não pode ser penalizado se o atraso não foi causado por ele e que a análise do tema repetitivo diz respeito a dispositivo legal já declarado inconstitucional pelo STF e que deve tornar a aplicação da norma da maneira mais restritiva possível, a partir da interpretação que resulte na menor perturbação da ordem constitucional. Legenda Adriana Zanotto